Olha ele aí, ó. E aí, galera. Beleza? Grande Ari, rapaz. E aí, tudo bem? Tá aqui em frente, deu certo. É, agora deu certo. Antes, antes tentando vir aqui. E aí, meu irmão? Tudo bom? Grande Júnior. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Olha o Simon aí, ó. Se soubesse a vinha, tinha trazido sua camisa, pô. Eu tenho a camisa dele lá do encontro do JK Shopping ainda, aquela branca, entendeu? Novinha, novinha, novinha dele lá. Tem uma daquela minha também, até hoje. O mestre Rafael Falaquias. E o famoso Cocolec. Que é nóis. Proclê do online, grande Reinaldo. Mas não era flamenguista, não? É não? São Paulino? Aí confundi, tá? Grande Rogério. Vou apresentar meu amigo Ari, Rogério. É isso aí. É isso aí. Ele é lá, o Tonica pagou os fomem. Foi, 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 foi a informação pela Americanidade. É, viu? É, viu? É. É. A imagem, né? É. A localidade de baixo baixa do hallão. A localidade de baixo segura, viu? Ah, sim. Muito bonito. Você não abre uma ficha para fora? Não viva a partir, né? É, você? Tá perto de três trações, numa posição. É, vai à porta? É, vai embora, sua! É, vai embora, sua! É, vai embora. O que é isso? 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 Essa é a luta que eu tinha visto. Aê! 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 Tem que usar um lema do Paulo aqui. Aê! 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 O pessoal comenta que essa personagem aqui foi baseada na Vera Fischer. O que você acha? O pessoal fala que essa personagem aqui foi baseada na Vera Fischer. Que piada! Na Vera Fischer, né? Na Vera Fischer, fizeram ela aqui. Eita, cara! Vamos sair com essa investigação. E a Vera Fischer foi... No Brasil, né? É! Na época, né? A gente sabe que a gente tem que pegar uma ponta. A gente tem que pegar uma ponta ali. O que é isso? O que é isso? A gente tem que pegar uma ponta ali. O que eu vou jogar aqui para poder ir a 5 pontos? Mas eu vou ter essa cara. Eu pulo lá no rio, pulo lá no rio. É? Ali, vai passar a jogada ali. E aí você faz uma olhada. Bola 4, 4. É, a bagunça não vai jogar. Ae, finalmente. É, a bagunça não vai jogar. Ai, velho. Não vai jogar. É, velho. É massa aí, é delicioso. É, velho. É massa aí, é delicioso. É massa aqui. Não, velho. Não, velho. Os pós-lhebólicos conseguem isso, né? Não, velho. Só os caralho. É a bagunça, ó. Poxa. Poxa tudo. Poxa tudo. E aí o? Poxa. Poxa tudo. Não, não. Vai desistir. Pô! Uma coisa que eu sei engraçado também é que um que ele faz aquele esquema da bola passar aqui do lado e ela ir pro outro. Quando ela se impõe, ele tem essa força. Pois é, cara. Ele sempre mostra como é razão física. Isso, é? Aí, ó, agora foi, ó, realmente. É muita velocidade. Que saco? Sim. Quando fica esse bate-bate, a gente já sabe pra onde que a bola vai, né? Sim. Também pariu, cara. É um saco. Sempre a bola faz isso, ela cai. É. Chaco isso. Mudançado. O que é esse 있는AA. Mudançado dela, quase umенного. Mudançado dela já vai. Mudançado, rapaz? Mudançado dela. Mudançada já. Mudançado dela, citado daakers. Mudançado do André mestre, né, né? Eu não amo muito pra ninguém. Não é recomendado. Mudançado, explica com a bola. Não mamy muy birlikte? Não ta錢ou? Ele só vive o boné quando o cara tem 50% do poder do mestre. Só um mentir, vai dar um bole. Só um mentir. É esse do choro, tá? Um brinde pra vocês, meus queridos. Eu percebi, ele tem uma esperteza que o King não tem. Ele usa o golpe não é certo. Vai morrer. Ah, eu não tenho, Felipe. Eu tô bebendo. Não, Felipe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô bebendo, mas não tô fumando. Não, eu tô fumando. Não, eu tô fumando. Uau, 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 uau Aço batimos Tchimbo 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 Fica Os dois tem chance, é número ímpar O pinball mecânico. Os números ímpar. São as que tem chance de ganhar Não percebeu não, né? Não, ainda não. Se amortem. Essa matada de bola é muito boa, cara. Não viu, né? Você fala o brilho da bola? Não, a matada da bola. Sim. A bola vem na velocidade e eu... Ah, você segura ela. Amortece ela. Change drag. Eu tô pensando nisso, velho. Eu não consigo mesmo ter a pintura. Não tô vendo que você tá gravado, né? Não faz isso, hein? É, cara. Médico... Não, é que a dúvida vai entrar na frente. Ah, a médica tá chegando ali. Não sei, né? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Opa! Chibatiba! Opa! Olha! Não, marido! Deixa ele acabar com a vida dele! Deixa ele acabar com a vida dele! Olha aí, ó! Olha aí, Gil! Chibatinha acabando com a vida do Poconete! Ô, marido! Chibatinha, olha! Chibatinha, ação! Opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa! Está balando sangue F. Hoje tem chão aí também, né? Opa, e agora é chão! Tem chão! Opa! Opa! Opa, é! Opa, é! Opa, é! Opa, é! Parue, vai barra, vai! Vai, por favor, vai! Vai, Juliana! Já tomei, já. Obrigado. Essa cabeça é muito boa. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não tá com isso aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai, vai, vai. Música Top, hein? A Voyage. Agora tá longe já. Longe de nós. Aposentado. Tá perdido aí no espaço. Mais uma vez, obrigado a ter um convite. Volto sempre, viu? Eu volto para outras oportunidades. Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar. Você viu aqui, Gary? Eu vi as palavras. Eu não sei se ele. Eu tava comentando com ele que tinha um cara lá de São Paulo que eu comparava a placa com ele, que é o Wander. Ele desconhece. Eu já comprei a placa. Marca nós. Black Tiger. Raider. Raider. Só aquela chance que... Que viva. Viva aqui. Viva aqui. Um, voviver aqui. Lá. Um, voviver aqui. É um, voviver aqui. Olha aqui. Viva aqui. Viva aqui. Isso que vai. Vamos! Vai! Vai! Você tem ideia? Você tem ideia? É... Pega a porta! Vamos aqui também! Mestre André, mestre a presente! Do lado do profissional, mestre! Pelo amor de Deus! Eu estava aqui com a gente, chamei, meu querido! Isso aí! Eu tenho respeito, reconhecimento pelo profissional! O cara está destruindo devastando coisa! Porra! Obrigado! Isso aí! Cuidado! Não vai cortar minha parte! Vamos jogar! É uma admiração a respeito que eu tenho com você! Eu só gostaria, Moreno, De poder eu mesmo abaixar um pouquinho essa barba dele! Porque a barba dele é legal! Só que a barba dele está um pouquinho... Mas está cheia! Está cheia! E que pareça! Eu dei um curso lá que eu abandonei! Mas se eu tiver uma maquininha, Eu abaixo! Eu abaixo essa barba dele! Porém, ele é um cara altamente qualificado! Um cara profissional no jogo! Ele está qualificado! Qualificado! Mas essa barba dele... Ele está muito cheia! Ele está muito cheia! Nem inveja, não! Pelo amor! Pelo amor, meu! O mestre não vai ter essas coisas! Pelo contrário! Eu tenho uma admiração pelo cara! Pelo jogador! Eu e você, nós temos admiração pelo player! O cara que joga tem moral com a gente! Pelo game! Pelo game! Pelo game! Não é game! Não é um game! É um desconto, porra! Está tudo bem! Está tudo bem! Está tudo bem! Beleza! Vamos juntos! Tira outra, senhor! Tira! Tira outra! Tira outra! Tira outra! Tira outra! Tira outra! E, porra, vai me matar mesmo no goleiro! Vamos junto! Tira outra! Tira outra! Hum! Tira outra! Tira outra! Pelo compleليco! Tira outra! Tira uma! O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O que a máquina deu pra mim? A máquina deu pra mim? É, é, é. Fica, eu falei! 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 Vou ser melhor do que ele. Fica, eu falei! Não tem como apagar essas jogadas dele de espinho? É verdade, é verdade! Ele é esperto! Tem que admitir! Pra deixar o mestre com essa energia, ele é esperto! Inuedo, senhores, Inuedo! Merece respeito! O cara que enfrenta o mestre e ganha um round, ele é um guerreiro! Quando eu falava, morreu! Falta o controle! Senhores, uma salva de palmas pro Inuedo! Ele sempre é o mestre! Cuida no chão! Óbvio, tá com o mestre! Comendo! Ele é o audacioso! Ele é o audacioso! Vou falar agora em inglês! Good bye! Caralho! Ele ousou, ousou ganhar um round do mestre! Olha como é que você fez agora! Vai morrer! Cosa! Vou acabar com a vida dele! Vamos ver aqui! Deu de barco, kan? Deu de barco, kan? Deu de barco, kan? Dois de barco, kan? Dois de barco, kan? Atenção! E aí? Anotou a placa de caminhão aí? Eita, mano! Dois a dois! Dois a dois, tá vendo aí? A torcida aqui que dá! Que graça! Tem um fã ali do Copa Lente! É o treinador! Aquela hora tava carregado! Viu? Quando ele ganha, ele explica! Quando ele ganha, ele chora! Gente, mas isso aqui tá real! Doendo! Quem só vê ele na internet, tá vendo agora ver! A vida é a cores! Bonita camisa, hein? Muito obrigado! Olha o bote que eu visitava! Tem um bote que é rico! Quem fizeram a Riga ganha camiseta? Ganha! Ganha? Ganha! Ganha camiseta! Vai! Pra mim é mais fácil fazer na Césariana! Nossa amiguaria presente aqui! Caramba, esse cara é muito vaciado, hein? Viu, Chef? Vai! Vai! Vai, vai! 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 O Cocolec ele é um pouquinho... Tímido! Tímido! Mas esse é o Cocolec mesmo! Ó, vem cá! Olha o chibata papai, chibata, chibata O cara que sobe, o cara incrível, o Ryuk dele tá com muita pressão Chora não, chora que tu tá dando o Ryuk, que pressão Que essa aqui tu não chora que dá o Ryuk Olha o Ryuk Eu não vou ficar parado, meu deus do céu, meu deus do céu, meu deus do céu, meu deus do céu, o que que é isso? Eita moleque, eita moleque, e isso é o mestre, cara Uhul, 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 chibata papai, chibata do mestre do Copo Alegre, chibata papai Olha isso Nossa Nossa Eita moleque 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 Eita moleque